Pato Prada é o dia, vossos famores pastorinhas e cantores de expressão Que não tem plano, é o Brasil Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a peito e pedi a padroeira para me ajudar Salve o morro do vinteiro, pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio Sam toca bandeiro para o mundo sambar O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o mundo da baiana melhorou seu prato Vai entrar no cuscuz, acarajé e amará Na casa branca já dançou a batucada de oiô e aiá Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem sambar, diferente noutras terras, outra gente, um batuque de matar O batucada é reunir vossos valores, pastorinhas e cantores de expressão Que não tem para o meu Brasil Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos bandeiros 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 que nós queremos sambar